Olha, teve um acidente que aconteceu nesse final de semana que me lembrou um outro, que aconteceu há mais de uma década. Esse aqui foi ontem cedo. Um jovem empresário, de nova esperança, acabou morrendo. Olha o jeito que ficou ali o portal de entrada da cidade de Angu. E o que vocês estão vendo aí são pedaços do veículo aonde estava a vítima. Olha como que despedaçou o carro que ele estava. Olha o que sobrou do veículo aí. Nem Airbag conseguiu aí evitar que o pior acontecesse. O rapaz, Guilherme da Silva Barizon, esse jovem aí, ele morreu na hora. Ali é a PR218. Fica bem na entrada ali do município de Angu. O carro era um Jetta, com placas de campé. Na hora que ele chegou ali na entrada da cidade, ele não conseguiu frear devido à velocidade que ele estava. E bateu ali na árvore, derrubou o muro de uma casa, para ter uma ideia da violência do impacto. Teve peças do carro que voaram para cima, ficaram enroscados ali na fiação elétrica, próximo da residência. O corpo do empresário foi ejetado para fora do veículo, ele sofreu múltiplas fraturas, teve morte no local. O Guilherme, como eu falei, ele morava em Nova Esperança, era empresário no segmento de imóveis planejados. E esse caso aí me lembrou, quem é mais antigo ali em ângulo vai lembrar comigo. Até coloca o nosso WhatsApp aí na tela, fazendo favor. Se alguém tiver alguma imagem da época, teve uma vez, faz mais de 10 anos, não lembro o ano exato, que um carro desgovernado ali mesmo na entrada, no portal de bem-vindos ali da cidade, bateu ali também com força. E cinco pessoas morreram. Cinco pessoas morreram na época. Foi um acidente muito semelhante a esse, o qual nós estamos vendo. E ambos envolveram alta velocidade. Não precisa nem aguardar a perícia da polícia para saber que o veículo estava voando, né, gente? Com certeza acima do limite de velocidade permitido. Então, há cerca de 10 anos, se alguém aí em ângulo tiver registro daquele acidente, uma foto, uma imagem, manda aqui no nosso WhatsApp, 30279622, se eu não me engano, foram cinco pessoas que morreram. Um acidente idêntico a esse. Idêntico. Tá? Parece que o jovem empresário, a princípio, na investigação inicial, houve o relato de alguém que conhece ele, eu não sei se é amigo ou familiar, de que ele teria brigado com alguém antes de acontecer o acidente. E estava dirigindo ali, meio transtornado, nervoso, por causa dessa briga. Uma pancada muito violenta aconteceu em ângulo. Nossas equipes se preparando para trazer o nosso giro de notícias.